Domingo de Aleluia na Baile das Pedrinhas Olha a quantidade de pessoas que estão participando do domingo Domingo de lazer e vamos desse lado de cá, aqui debaixo das 8 e sica Esse local é um dos melhores, porque aqui o cara fica curtindo o somzinho Som, o ar natural né Carlinhos, e a sombra Show de bola, tá vendo aí? Carlinhos e a família e o colega, tudo bem? Eu sei, maravilha, tá vendo aí? Ô domingo abençoado esse de Páscoa né? Carlão, maravilha né? Valeu Carlinhos Bota o domingo pra vocês viu? Fica com Deus Tchau, 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 até mais Gente, o domingo em Língua do Norte realmente é muito bom, maravilhoso Domingo, que as pessoas vêm pra esse local tão bacana, que é a Baile das Pedrinhas Sombra da 8 e sica, local amplo, bem natural Aqui com essa paisagem muito bonita, que é ver a Chapada do Apodi toda verdinha Ó, e hoje a Baile das Pedrinhas com diferencial de muitas águas que chegaram a nossa barragem Deixando aqui esse espaço cada dia mais bacana, local onde as pessoas vêm tomar banho E é muito gratificante e bacana se passar um domingo Tem um clima gostoso do mês de março, né? Dia 31, muitas chuvas caem na região jaguaribana Olha como ficou e amaneceu a nossa barragem das Pedrinhas Cheinha, cheinha, quase 100% de cheia, né? Isso é muito bom, as crianças tomando banho, família inteira curtindo esse momento É assim que é a nossa Barragem das Pedrinhas de Língua do Norte Momento muito lindo e bacana pra curtir um domingo de família Um domingo de prazer e de lazer em Língua do Norte Por isso que eu estou hoje fazendo essas imagens E quero aqui deixar com vocês essas informações de como está a nossa Barragem das Pedrinhas de Língua do Norte Eu vou falar, já que eu estou aqui em um local onde vêm essas águas É de lá que vem tanta água descendo no nosso rio jaguarib É que eu vou passar aqui algumas informações a respeito do que está chegando Informação sobre chuva e o acúmulo de águas vindo da Barragem das Pedrinhas, né? Que vem descendo ao leito do rio jaguarib E quem abastece o nosso rio jaguarib a gente sabe que além das chuvas É o nosso Açude Castanhão, nosso maior reservatório do estado do Ceará Que temos, né? O Açude vem recebendo águas nesses três meses de inverno E hoje está chegando aí na sua cota no volume percentual de 27,74 É um percentual grande, muito bom Porque isso já garante muita água para o ano de 2024 Para o fornecimento das cidades que são abastecidas com as águas do Açude Castanhão E isso traz a garantia, né? E quem sabe se nós estamos no último dia do mês de março Que o mês de abril que está chegando Se for o mês de muitas chuvas, como está sendo o mês de março O nosso Açude Castanhão, ele possa chegar nos 50% No volume total, em percentual de acúmulo de águas no ano de 2024 É muito bom que nós possamos, né? Agradecer a Deus por todo esse volume de águas que está chegando em nossa cidade E isso nos traz essa informação tão boa e tão bacana que é Falar do nosso Açude Castanhão Como está o nosso Açude no mês de março Graças a Deus É falar de que a região jaguaribana está recebendo muita água E está ficando, né? Esse espetáculo que é a nossa Barragem das Pedrinhas Diante do período de inverno do ano 2024 Chovendo muito, né? O último dia 31 de março nós estamos vendo que o nível das águas do Açude Do Rio Jaguaribe Todos os reservatórios estão sangrando E também o Açude Castanhão tem recebido águas Nesse período desse ano, desses três meses de inverno E está sendo muito bom para a quantidade de águas sendo acumulada O que estávamos esperando era esse resultado, né? E ainda temos o mês de abril Para que o Açude Castanhão, quem sabe, chegar nos seus 50% No seu volume de percentual de quantidade de águas Para o abastecimento do 2024 Aqui de Limbo e do Norte e da região jaguaribana E as cidades que precisam dessas águas Que o Açude Castanhão abastece o nosso estado do Ceará Boa parte da capital É assim que nós estamos trazendo essa notícia Tão bacana e tão importante para nós Estamos aqui na nossa região jaguaribana do estado do Ceará Fica com Deus, meu povo Segue o nosso canal E logo, logo nós estaremos falando Direto do Açude Castanhão Trazendo para você E mais e mais informações das chuvas No 2024 Como está o nosso Açude Castanhão Falar daí E aí